E aí, tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano André de volta aqui no canal Marcos Abba. Vamos resolver outra questão de matemática, uma questão que envolve mediana. Antes de começar, vou fazer um convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha geral. Bom, se ele pedisse média, tá? Se ele pedisse média, o que a gente faria? A gente pegaria e calcularia uma média ponderada, multiplicaria o número de pontos pelo número de alunos, somaria o total de alunos e faria a divisão. Mas não é isso, ele quer pontuação mediana, ele não quer média. Primeiro, vamos descobrir quantos alunos que tem no total, tá? Então, assim, o que é mais fácil que eu recomendo? Vou pegar números fáceis para você fazer já de cabeça. Então, você soma 7 com 13, tá vendo? 7 aqui com 13, vai dar 20. Muita gente já faz de cabeça, 7 mais 3, 0, né? Só que 1 a mais ali, então é 20, uma dezeninha a mais. Aí 19 com 11 também, dá para fazer de cabeça. 19 com 11, vai dar 30 isso aqui, certo? E tinha mais esse 10, né? Então, somando, ó, 0 mais 0 mais 0, 0, 2 mais 3, 5 mais 1, 6, 60. Então, o total são 60 alunos, certo? 60 alunos aí. Legal. O que é mediana? Mediana é o valor que está no meio. Primeiro, se não estiver em ordem, você tem que ordenar, né? De forma crescente. Já está em ordem, ó. O número de pontos está aumentando, 6, 7, 8, 9. Legal. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Para descobrir a mediana. Você pega 60, divide por 2, 30. Tá? Se for uma quantidade ímpar, é o primeiro depois dessa conta que vai dar o número quebrado. Vamos supor que você tivesse 5, tá? Vamos supor que fosse 5 pontuações, 5 notas ali. Então, você teria um número lá, sei lá, A, B, C, D, E. Seria o número do meio, tá? Ou seja, você pegou 5, dividiu por 2, 2,5. O número imediatamente acima dele, certo? Agora, como a quantidade é par, tá vendo? 60 número par. O que você vai fazer, ó? Metade é 30. Então, você vai pegar o trigésimo e o trigésimo primeiro. E fazer a média deles. Média aritmética dos dois. Então, aqui, ó. Vamos pensar na média acumulada, na frequência acumulada, desculpa. Então, aqui, ó. 7, que não tem mais nada para somar. Ó, mais 10, 17. Ó, mais 13, 30. Opa, acumulada aqui deu 30. Certo? Então, o trigésimo é 8. Porque o próximo cai na pontuação 9, ó. Trigésimo primeiro. Então, você vai fazer, para calcular a mediana, você vai fazer a média entre eles, ó. 8 mais 9, giro por 2, dá 17. Giro por 2, dá 8,5. 8,5 letra D, ó. Pronto, tá? Agora, se fosse média aritmética, é o que eu falei, você multiplicaria. 6 vezes 7, 7 mais 10, 8 vezes 13, 7 vezes 10, 8 vezes 13, 9 vezes 19, 10 vezes 11. Somaria. E a divisão seria por 60, que é o total de alunos, né? Total de alunos 60, tá? Mas não é isso que ele quer, ele quer mediana. Ele quer mediana. Mediana é o valor que tá lá no centro. Entendeu? Você tem 5, é o valor que tá ali em terceira posição. Número é par, você vai pegar metade, que é 30, e pegar o próximo. Então, o trigésimo, o trigésimo primeiro. É isso. Se for indiferente, você faz a média. Se for iguais, já queria número e ponto final. Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou, dá um like. Compartilha com a galera. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho pra receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo aí. Valeu.